meu deus galera, olha a altura que eu to, mano tá chegando a tontura, galera puta que pare, olha isso, que jogo insano esse velho, puta que eu parei, mano cê tá maluco, velho, olha isso cê é louco, olha muito bem, é maluco oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi Caralho! Caralho, velho! Mano do céu, chega a dar tortura isso daqui, você é louco! Vambora! 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 Eu tenho que chegar lá em cima, eu acho. Você tá mal, velho? Espero que eu tenha chegado. Meu Deus do céu. Não. Eu acho que eu vou ter que chegar lá em cima aí. Você acredita nisso? Você tá te dando cadeira comigo, velho? Nossa, não é o que eu tô pensando, velho. Eu acho que é o que eu tô pensando. Eu vou ter que pular e agarrar pra aquilo ali. Isso vai dar uma cultura na porra do perfeito. O que que eu abro pra cabeça? Bora lá, né? Seja o que Deus quiser. Como foi, você vai ter que mudar com o seu corpo. Você vai ser o meu corpo. Você vai ter quebrar do meu corpo? Você vai ter quebrar o meu corpo. Você vai ter quebrar o seu corpo. É só a minha cabeça. Tchau. Caralho! Ele é alto demais! Bem churros! Tem muito alto isso aqui, né? Caralho! Não é louco, cara! Acho que eu tô fora da área aqui! Caralho! Vou falar pra vocês, se vocês passam mal jogando no VR, mano... Se vocês tiverem na altura dessa, vocês vão ficar mais louco ainda! Vocês vão vomitar, bicho! Caralho, velho! Para de subir nessa altura! Pelo mundo do céu! Pelo mundo do céu! Quando o coração chega, ele diz, para-me! É muito alto isso aqui, né? É isso! Caralho! Só com os dedos, hein, bicho! Esse cara é forte, hein? Só com os dedinhos, amor! Isso aqui que é um alpinista! Te ore só de verdade! Apenas forte! Ei! Criança do céu! Que lula... esse cara vale o que vai ser tão evolucionário! Muito alto! Esse cara vai ficar muito alto, né? Te ore só c fører... Coração, meu filho Super bem, filho. Caralho, moleque, que jogo insano esse horizontal, velho. Mano, vocês não têm noção disso aqui, velho. Siga isso aqui, velho. Cara, isso aqui é a coisa mais linda. Estou gravando um vídeo ali, meu irmão. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Você está maluco. Vocês estão maluco, que jogo é esse? Agora eu vou ver o que é que tem aqui, velho. No mínimo, vou ter que subir mais o curso. Parece que o Urid parou aqui. Será que ela parou aqui? Será? Flama. Olha que é tudo nosso. Tudo nosso. Tudo nosso. Tudo nosso. Tento tirar isso de mim. Que frio. É! Me pegou. Mágico! Ah, droga! Ah! Essa doeu! Pelo sol riu! Não! Não! Vou tirar a blindagem toda! Vem, Yuri! Agora que peguei! Vem me abrir a este jogo! Ai, quantas dessas máquinas você deixou pra mim, Yuri? Isso, belo tiro! Não é isso que vem! Droga! Agora eu passo de uma chuta! Vem manter a este jogo! Eu faço uma chuta! Isso... É isso! Não! Tomei! Tomei! Tomei!